Música Fundição, molde e sopro, corte, acabamento, lapidação, polimento. Sub alta temperatura, a cada etapa, a areia e outras matérias-primas vão se transformando em cristal. Transparente ou colorido, liso ou com design exclusivo, este objeto de arte é símbolo de sofisticação. Com uma equipe experiente e matéria-prima selecionada dentro e fora do Brasil, a Moser Fábrica de Cristais constrói sua história. A escolha da areia em escavações profundas define a pureza das peças. Depois de lavada e refinada até a espessura perfeita dos grãos, o óxido de chumbo é aplicado com o rigor que exige o padrão europeu. Uma panela de cerâmica com argila da Europa recebe todos os ingredientes no forno a quase 1.500 graus por até 12 horas. É a alta temperatura que ajuda a tornar o cristal vidro moldável para o sopro do artista. A cana de vidreiro é o objeto que permite o sopro, realizado em uma forma que dá formato para a peça. Para o cristal colorido, é preciso fundir uma concavidade de cristal colorido chamada de camisa. Já no seu formato final de venda, a peça vai para uma esteira ganhar resistência. Corte, polimento de bocalizamento, acabamento e lavagem são etapas fundamentais antes de passar pelo criterioso controle de qualidade. Discos de diamante e rebolos de pedra criam o design exclusivo de cada peça lapidada, num trabalho artesanal minucioso. Antes de ir para a caixa, o polimento garante o brilho extra, o perfeito acabamento de hastes e bordas que só o cristal de extrema qualidade apresenta. Na Mozart, todas as etapas têm a supervisão do artista-chefe e engenheiro Frederico Strauss. Ele compartilha com a equipe as técnicas que transformaram uma tradição de família em sinônimo de qualidade. De Blumenau para o mundo.